Agora falando do naufrágio da Baía de Guanabara, os bombeiros seguem nas buscas por duas pessoas que estão desaparecidas e a Polícia Civil investiga esse acidente como homicídio culposo quando não há intenção de matar. O tempo virou muito rápido no domingo. Novos vídeos mostram como a tempestade chegou de surpresa. A traineira Caissara já foi retirada da Baía de Guanabara pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha. A operação para desvirar a embarcação tinha o objetivo de encontrar as duas últimas vítimas que estavam desaparecidas. Mas elas não estavam no barco de pesca de pequeno porte. As buscas não pararam ao longo da madrugada e nessa terça-feira chegaram ao terceiro dia. 50 militares do Corpo de Bombeiros atuam com aeronaves, drones e embarcações. Os nossos recursos hoje estão distribuídos por toda a orla aqui da Baía de Guanabara. A gente também trabalha com viaturas terrestres que fazem também a inspeção e a vigilância em toda a costa da Baía porque a gente entende que as vítimas podem sim ser levadas para junto dos costões e das pedras. As duas vítimas que ainda não foram encontradas foram identificadas como Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos. A polícia civil investiga esse caso. O inquérito apura homicídio culposo quando não há intenção de matar. O piloto da embarcação já prestou depoimento e outros sobreviventes também devem falar aos investigadores. 14 pessoas estavam a bordo da traineira Caissara durante o passeio no domingo. A investigação ainda vai apontar as condições da embarcação e se ela podia fazer esse tipo de viagem. A Michele, uma das vítimas, postou quando eles seguiam para as ilhas próximas a Paquetá. Muita urgência! Vocês estão presos lá embaixo! Outras pessoas que passavam em barcos ao lado, do que virou de ponta cabeça, fizeram o resgate de seis pessoas que foram tiradas da traineira com vida. Outras pessoas que foram tiradas da traineira com vida. Outras pessoas que foram tiradas da traineira com vida.